Olha só que bolão do Fabrício! Lá na direita, Lucas do Cruzamento! Gol! Do Corinthians! Caio! Festa do torcedor do Corinthians na Arena do Jacaré em Sete Lagoas! Olha só como o Caio vai acompanhando ali pelo meio, a bola chega para ele, Caio com a perna canhota! Só escorou para o fundo do gol, que bela jogada, belo cruzamento do Lucas! O goleiro Jonathan não chegou para interceptar o cruzamento e o Caio agradeceu! 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro com ele, camisa 7, Caio! O bom jogador de meio-campo é aquele que acha os espaços, que descomplica o jogo, consegue fazer com que o time fuja na marcação! Abertura de bola do Fabrício, brilhante, encontrando o Lucas bem aberto, um lateral que foi bem para o apoio, o Corinthians quer mais! É o Bertinho na cobrança do arremesso lateral, bola lá na área para o Arthur, a bola chegou para o Cezinha! E assim, entre esses jogadores do sub-17 do Cruzeiro, e ele chama a responsabilidade, acho que às vezes prende muito a bola... O Carlos mandou para frente, na tanto ele tentou ficar com ela... Nesse perde e ganha o Corinthians, fica com a bola! Fabrício e que bola na frente, o Corinthians pode fazer mais um, mais um, mais um, mais um... GOOOOOOOL!!! O do Corinthians! Ele de novo! Caio, Caio, Caio! Para a festa do torcedor do Corinthians em todo o Brasil, que lançamento do Fabrício, e que categoria, que tranquilidade do Caio, na saída do goleiro Jonathan, olha só, esperou o tempo certo da bola, deu um tapinha, sutil, e mandou a bola para o fundo do gol, o Corinthians faz 2x1 para cima do Cruzeiro. Um belo gol, lançamento excelente do Fabrício, observando as costas do lateral do Cruzeiro, pelo lado esquerdo, que é o Elbert, e a bola lançada para o Caio, que é velocista, é um jogador que tem. Tudo isso aí ele já mostrou. Olha esse chute, que golaço, que golaço, aço, aço! GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!! Do Corinthians! Que espetáculo, que maravilha! Fabrício, Fabrício É um cracaço esse menino Olha só Limpou bem a jogada e com consciência Mandou lá no ângulo O menino bom de bola Fabrício, 3 a 1 Para o Corinthians Um jogador muito diferente Muito diferente Um potencial gigantesco Acho que não dá pra gente dizer Até onde pode chegar Mas o potencial que mostrou até aqui Parece um jogador de exceção Olha a falta cobrada Defesa afastou, Caio Deu de biquinho na bola que chegou do outro lado Para o Rafael Bilu Contra-ataque do Corinthians pode ser perigosíssimo Bola para o Caio O goleiro está no meio do caminho Saiu mal do gol Olha o Caio para fazer mais um Gol Do Corinthians Caio Bola por esse menino Olha o lançamento O vacilo do goleiro Tinham dois jogadores do Cruzeiro na jogada E o goleiro vacilou Vacilou Se precipitou E aí o Caio Que não tem nada a ver com isso Mandou a bola para o fundo do gol Olha o vacilo do goleiro E aí Foi espertíssimo o Caio Muita velocidade Na raça Ele deu o carrinho Mandou a bola para o fundo do gol Três gols dele Caio O menino bom de bola 4 a 1 Corinthians Agora é Olho no Cezinha Ele é bom de bola Autoriza o árbitro Bola para o Cezinha Começou a errar alguns passos de intermediária Dando contra-ataques Em um deles a bola caiu no pé do Fabrício Tem qualidade Como a gente vem dizendo E ele conseguiu definir É erro de posicionamento De precipitação Natural na cidade Olha que bela jogada Olha a chance do gol do Cruzeiro Depois do gol marcado